A Igreja ensina um fato muito bonito Que é esse Quando nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a Eucaristia Como Ele é Deus Ele via com antecedência Todas as comunhões que haveriam no mundo Até o fim dos tempos E Ele se alegrou com as comunhões bem feitas Ele se entristeceu com as comunhões tíbias E Ele estremeceu de horror suas comunhões sacrínegas Ele portanto viu Na hora de instituir a Sagrada Eucaristia Ele viu todas as minhas comunhões E naquela hora Ele sentiu alegria ou tristeza Pelas minhas comunhões De maneira que eu hoje comungando bem Eu aumento a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo No ato já passado Da instituição da Sagrada Eucaristia E comungando o mal Eu aumento a tristeza dEle Há dois mil anos atrás O que nós faríamos Para consolar nosso Senhor No momento em que Ele instituiu a Eucaristia? Nós o podemos fazer agora Preparando-nos para uma boa comunhão amanhã Uma comunhão em que nós procuremos nos lembrar Da bondade dEle E instituiu a Eucaristia Nós devemos agradecer isto Recebê-lo com veneração Recebê-lo com confiança Porque Ele entra em nossa casa Entra em nossa morada espiritual Como Ele entrou em todas as casas da Palestina Entrou para ensinar Entrou para curar Entrou para santificar Foi o que Ele fez durante a vida inteira A CIDADE NO BRASIL 1 Agora 1 2 2 3 4